Fala aí, turma de churrasqueiros! Como é que você está? Você está bom? Então, seja bem-vindos ao canal Churras do Fabriceira. Fabriceira aqui! Hoje, gente, a gente vai assar este bonitão, o assém. Quando eu coloquei nas minhas redes sociais essa semana que eu ia assar o assém, muita gente falou, Fabriceira... Fabriceira, você vai assar assém? Carne de segunda? Carne dura? Vai ficar ruim! Então, hoje está tudo mais fácil. O boi é um boi melhor, de melhor qualidade e fica muito mais fácil você assar o assém. É lógico que o assém é uma carne de segunda, mas com os truques, as dicas, os paranauês, você vai ter uma carne suculenta, gostosa e barata. Está aqui o nosso assém e eu vou te dar a dica de como você faz para deixar a sua carne mais macia. Seguinte, vai pegar uma refratária, uma marinex da sua mãe, da sua vovozinha aí, da sua esposa, vai colocar na refratária, aí você vai pegar uma cerveja. A cerveja, ela vai fazer o quê? O assém vai absorver a cerveja. Pode ser a cerveja mais fraquinha que você tiver aí na sua casa, aquela que o sogro trouxe, está certo, mas bebeu da sua e deixou na geladeira. Então, essa mesmo. Pode ser a mais fraquinha que você tiver ou pode ser também a mais top também, não importa. O importante é a gente embebedar essa criança aqui, ó. Vamos lá? Abriu, você vai, ó, dá aquele banho e ela gosta. Ela fica até cheia. Ela fica bebinha, bebinha. Pronto. Pôs a cervejinha. Aí você coloca um pouquinho de sal, né? Vamos deixá-la aqui, ó, 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 só. Ó o efeito, só, ó, os efeitos especiais do negócio. Ó, ó. Muito bem, você coloca aqui o sal, deixa, dá o banhozinho nela aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Você vai deixar ela mais ou menos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos marinando aqui, descansando, tomando um banho, né? E daqui a pouquinho a gente tira o nosso assém bebinho e suculento. Beleza? Ok. Muito bem, já se passaram 20 minutos e tá aqui o nosso assém bebinho, bebinho. Tá certo? Você pode ver que ele tá bem mais inchadinho, ele tá bem encharcado. E com certeza vai ajudar muito a dar aquela suculência e deixar a carne muito macém. Você sabe, acém costuma ser uma carne meio durinha. Mas agora ela tá cheinha, tá inchadinha, vai ficar, ó, topzera! Mas agora a gente vai lavar ela, tirar o excesso da cerveja, o excesso do sal pra temperar. E já sabe, né? Grelha nela! Vamos lá? Pois é, tá aqui o nosso assém, já lavei, já tirei o excesso do sal, tá bonitão aqui. Agora a gente vai temperar e pra jogar ali o nosso compadre, o braseiro, né? Vamos lá? Gente, pra temperar o assém é muito simples, tá bom? Você pode só colocar o sal mais refinado, o sal grosso mesmo. A gente vai temperar ele o seguinte, ó. Vou pegar um limãozinho, vou cortar esse limão aqui. Vou jogar nele. Eu gosto do limão. E aquele negócio, né? O churrasqueiro é você, você que manda. Você que manda no seu churrasqueiro, você põe limão no sal, você põe limão na carne. Eu gosto do limãozinho, eu acho que dá um gosto diferente. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar sal grosso. Não precisa colocar muito sal grosso, não vamos salgar a carne. Depois fica muito complicado. Tem que ficar batendo. Um pouquinho de sal só, gente. Como é a granulação menor, pega muito mais fácil. É uma carne fibrosa, ela vai entrar na carne, tá bom? Bom, carne temperada, bonitinha. Agora, eu vou amassar um alho aqui, tá aqui. Vou amassar um alho. Pronto. Vou cortar um pouquinho daqui. E vou esparramar em cima do nosso assém. Isso é do seu gosto, é você que sabe. Eu acho que fica muito gostoso. Fica com um gostinho muito bacana. Eu acho que alho é chujo de bom. Gostoso. Pronto. E o cheiro? O cheiro da cerveja com alho fica muito gostoso. Eu acho que alho é vida e dá outro, dá um up na carne. Carne está temperada. Olha só, que bonito que ficou. Você vê que a carne está bem inchadinha. E agora já sabe, parte difícil. Grilha. Vamos comigo? Pessoal, está aqui o nosso assém. Olha só, o tanto que ele está inchadão. A gente vai deixar por cerca de 20 a 25 minutos aqui em fogo alto. E daqui a pouquinho, 20 minutos, a gente vira. E aí, enquanto isso, a gente vai cuidar do nosso chimichurri. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se tem enchiado. Olha, olha, olha. Ah, papai! Vamos lá! E aí, turma de churrasqueiros? Olha lá. O nosso assém já está tomando um foguinho, uma fumacinha ali. Já está deitadinho, descansando, tomando um bronze. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? O nosso chimichurri. O chimichurri é original da Argentina e também é muito usado no Uruguai. E o Brasil adotou esse molho e é considerado o pai dos molhos, né? Fica muito bacana, é um gosto delicioso. E se você puder sentir o cheiro, eu vou fazer aqui e você vai ver. O cheiro é uma delícia. Quando você sente o cheirinho, dá vontade até de comer carne assada. Vamos lá, então? É muito simples, é muito prático. Vamos lá comigo? Pessoal, então, vamos lá para o nosso chimichurri? Olha, a gente já cortou a nossa cebolinha aqui. Está tudo bonitinho, o cheiro está maravilhoso. Eu vou te mostrar o que você vai precisar para fazer o seu chimichurri. Lembrando que tem duas formas de fazer o chimichurri. Existe a forma que você faz ela fresquinha, né? Com ingredientes fresquinhos. E você também pode comprar aquela do mercado. Às vezes você está sem tempo aí e quer o seu chimichurri rapidinho. Fica muito fácil também. Vamos lá, então? Você vai precisar de cebolinha e salsinha. Você vai precisar de alho. Eu piquei um dente de alho. Você vai precisar de orégano. Se você tiver o fresco, melhor. Mas é mais difícil de achar, né? Então pega o do mercado que é mais fácil. Você vai precisar de pimentinha. Pode ser a pimenta dedo de moça, tá? Uma dica, tira a sementinha e usa só a casquinha que ainda dá a picança gostosa. Ou você pode usar a pimenta calabresa. Muito bom. Você vai precisar de vinagre. Vai precisar de sal. Pode colocar um bom fio de óleo. Pode ser bem caprichado. Pode ser bem caprichoso no fio de óleo. Faz a diferença. E vai precisar também de um suco de limão. Vamos lá, então? Vamos misturar para ver como é que vai ficar? Primeiro, você coloca a cebolinha e a salsinha. Você pega o alho também. Põe tudo junto. Vai misturando, gente. É mistureira mesmo. Pode misturar tudo. Você vai pegar o orégano. Vai colocar um pouquinho de orégano. Não precisa colocar tudo. Bom, coloca do jeito que você achar que vai ficar bacana para você. Põe um pouquinho da pimenta. Só um pouquinho. Que essa calabreira também, ela é paulada. Você coloca o vinagre. Coloca um fio de azeite. Gente, vocês conseguem ouvir o chiado da carne? Nossa, tá trem de louco. Você coloca o suco de limão. Aí você coloca um pouquinho de sal. E pronto. Vamos mexer um pouquinho. Olha, gente. O cheiro. O cheiro. O cheiro. Tá delicioso. Olha só. Você vê que ele fica bem vivo. Bem bonito. Olha só. O cheirinho do limão. Com o vinagre. Com o nosso alho. Aí você pode colocar mais limão se você quiser. Eu vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui já é do meu gosto, tá, gente? Isso aí fica à vontade. Eu gosto mais de azeidinho mesmo. Pronto. Tá pronto o nosso chimichurri fresquinho. Agora, a gente vai fazer o outro chimichurri. Que é o chimichurri do mercado. Esse é mais fácil e mais prático de fazer. Pois é, pessoal. Já fizemos o nosso primeiro chimichurri. Vamos para o segundo. O nosso segundo chimichurri é esse aqui. Esse que você já compra lá no mercado. Ele já vem praticamente pronto. Tá certo? A gente só vai adicionar alguns ingredientes. Vamos lá? Vamos abrir aqui esse compadre aqui. Você vai colocar ele na refratária. Aí você vai adicionar o limão. Bom de morar perto de mata que tem sempre um passarinho passando aqui. Vamos lá? Mais um limão. Eu vou colocar três, tá? Aliás, um limão e meio, né? Vamos lá? Mais um. E aí você vai adicionar um fio de óleo. Isso. Vai adicionar um pouquinho de sal. E pronto. Agora você mistura. Aí eu tô misturando aqui. Você tá se perguntando, Fabricera? Mas ficou muito diferente. É porque, na verdade, a grande maioria dos ingredientes estão desidratados, né? O orégano, a pimentinha, a salsinha, a cebolinha. Tá tudo desidratado. O alho, tudo desidratado. Por isso ele fica com essa corzinha mais escura. Mas olha, o cheiro e o gosto são deliciosos. Gente, tá aqui, ó, os nossos dois molhos. O fresquinho, que a gente fez agora. E o de mercado, que você compra praticamente pronto. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir a carne um pouquinho. E daqui a pouquinho, a gente vai ver como é que se comporta esses dois molhos no nosso assém na grelha. Muito bem, turma de rasqueiros. Nosso assém tá ali na brasa, tomando, né, uma fumacinha, dando uma descansada. Pra daqui a pouquinho, a gente experimentar os nossos Timi Churis. Tá bom? Mas antes, eu queria agradecer os nossos amigos barra patrocinadores. Meu amigo Joaquim Neto, da JM Imóveis Palets. Quer essa bancada na sua área de churrasco, né? Quer personalizar um cantinho bacana na sua casa? Fala com o meu amigo Joaquim Neto. Eu vou deixar aqui o telefone aqui embaixo, pra você entrar em contato com ele. Essa bancada, foi ele que me presenteou. E já, já, gente, o nosso cenário vai estar bonitão, completo pra você. A gente vai deixar o canal bonito pra você. Queria agradecer também o meu amigo Clebinho, da MUV. Você já andou nas nossas scooters elétricas? Sabe o que é sustentabilidade? Já pensou nunca mais ter que colocar gasolina ou álcool na sua moto? Já pensou? Não precisa emplacar, nem pagar imposto, nunca mais? Pois é, na MUV você tem tudo isso. Além de você contribuir pra sustentabilidade do planeta Terra, não gasta tanto igual as motos convencionais gastam com gasolina, combustível, IPVA e toda a tralha que vem junto. É só você chegar em casa, pegar a sua scooter, ligar a tomada e carregar energia limpa, sustentabilidade pra você e pro planeta Terra. Gostou? Então vá à nossa loja, o endereço está bem aqui, fala com os nossos vendedores e conheça um novo mundo na MUV já tá aí. Queria agradecer também o meu amigo Juninho e a minha amiga Lu, lá do Cantinho Retro. Quer personalizar o cantinho bacana da sua casa, área de churrasco, a sua cozinha, a sala. Você tem pit dog, você tem restaurante, você é barbeiro e quer deixar o seu local de trabalho no grau, bacana e estiloso? Cantinho Retro. Lá você encontra peças antigas, quadros de bandas de heavy metal, carros antigos. Você tem pit dog? Tem tudo de pit dog, tem tudo de barbearia, tem tudo de restaurante, de cantinho de churrasco. Olha, preste bem atenção, daqui uns dias isso aqui vai estar show de bola lá no Cantinho Retro. Passa lá! E também agradecer o meu amigo Juninho, lá da Decasa. Na Decasa você encontra tudo pra sua casa. Vai casar? Vai ser padrinho, você sabe da responsabilidade padrinho. Tem que dar um presentão bacana. Pode dar um presentão bacana. Sabe por quê? Porque lá sempre tem desconto. Lá tem promoção todo dia. E detalhe, pra sala, pra cozinha, pro quarto, pro banheiro, pra garagem, área de churrasco, pro jardim, pra todas as áreas da sua casa. Você encontra coisas que vão valorizar a sua casa. Pode ir lá. Fala com o Juninho. Sempre tem um descontão maravilhoso te esperando lá na Decasa. Tudo pra sua casa. Vou deixar o endereço aqui e vai lá. Conheça a nossa loja. É enorme e tem tudo pra sua casa. Beleza? Vamos lá então tirar o nosso assém da brasa e experimentar esse maravilhoso Timituri. E aí, churrasqueiros? Vamos lá ver como é que ficou o nosso assém. Só posso te garantir uma coisa. O cheiro está espetaculindo. Vamos lá? Vamos pegar o nosso assém. Vamos pegar um pedaço menor aqui. Olha só. Olha só como é que ele ficou. Bonitão. Moreno. Bonito. Vamos lá, gente. Vamos ver como é que ficou o nosso assém. Olha só. Macio. Gente, olha só. Me fala uma coisa. Isso aqui é carne de segunda. Olha isso. Olha. Isso é carne de segunda aí. E o cheiro? Bom, vamos lá. A carne está aqui no jeito. Agora a gente vai fazer o test drive aqui, né? Vamos lá, gente. Olha. Vamos ver como é que ficou. Vamos fazer o teste. Olha. Esse é o chimichurri que a gente fez caseiro, tá? Esse é o raiz. Vamos lá. Você está doido. Ficou topzera. Ficou muito gostoso. Muito macio. O assém ficou maciozinho. Estou sentindo até aqui o gostinho do alho aqui. Delícia. Agora a gente vai fazer o segundo teste. Vamos lá, gente. Vamos testar agora o nosso chimichurri industrializado do mercado. O assém está tão macio, tão macio, tão macio que vai desfazendo assim, ó. Os dois chimichurri ficaram maravilhosos, ficaram gostosos. Eu falo o seguinte, eu te indico você fazer hoje mesmo aí na sua casa, tá bom? Tanto o chimichurri fresquinho que a gente fez agora, como o do mercado, os dois ficaram maravilhosos, tá certo? O assém, olha só, gente. Isso aqui, gente. Olha só. Olha só. Isso aqui é carne de segunda, gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha aí. Ó. Isso é carne de segunda aonde? Não é, gente. Gente, esse foi o assém. Vou até pegar outro pedaço aqui pra mostrar. Olha que bonito que ficou. Ficou bem assadinho, ficou gostoso, ficou macio. Carne de segunda assém pra você, tá bom? Faça na sua casa, eu te indico demais. Eu quero pedir a você aquele joinha maroto. Se inscreve no nosso canal, dê sugestões. Posso te pedir um favor? Deixe seus comentários. O que você achou? Pode dar sugestão, pode falar o que você quiser, pode deixar uma receita. Pode também fazer um desafio. Fabricera, o desafio é você assar a carne tal, né? Que é considerado uma carne, que você acha uma carne inferior. Pode deixar o desafio, a gente aceita, tá bom? Se inscreve no nosso Instagram, arroba churras do Fabricera. E se inscreve também aqui no nosso canal. Compartilha, passa pros amigos, pra família, né? Aquele churrasqueiro seu, mão de vaca, aquele que gosta de economizar. Esse canal é perfeito pra ele. Eu vou dar uma dica aqui, essa semana me pediram aqui, eu vou dar uma dica. Meus amigos açougueiros, vamos dar mais moral pras nossas mulheres, tá certo? Na hora que a mulher for no açougue, ajuda ela. E se ela souber, dá uma moral pra ela também. Tem várias mulheres churrasqueiras que dão de 10 e muito churrasqueiro borrachudo aí, tá bom? Meus amigos churrasqueiros, meus amigos açougueiros, aquele carinho e aquele abraço do seu amigo Fabricera. A gente se vê na semana que vem. Posso dar a letra de esporte, produção? Posso? Semana que vem tem asinha e tulipa na mostarda. Com pão de alho caseiro. Aliás, pão de alho dos churras do Fabricera, né? Beleza? A gente se vê semana que vem. Tchau, gente! Fui! Fui!